Ninguém mais espera, a primavera é quando não, a primavera é quando no escuro da terra acende a música não faz show, a primavera é quando ninguém mais espera e desespera tudo em flor, a primavera é quando ninguém acredita e ressuscita por amor a primavera é quando ninguém mais espera e desespera tudo em flor, a primavera é quando ninguém acredita e ressuscita por amor tudo, sem um puto e aí realmente surge um movimento super imaginoso, super poético, vindo dos artistas vindo da Fernanda Torres, da Paula Labine, que agora é uma mulher completamente doida, maravilhosa ela só foi chata, mas agora ela está mágica a Julia Lerner, eu sei que tem muita gente aqui que contribuiu, quem? Camila Mota, nossa embaixadora e nós chegamos aqui no movimento, no movimento de, senão não está isso aqui, nós vamos viver de bilheteria e o nosso maior desejo é que esse graus palmo continuasse para fazer uma gambiarra no teatro João Caetano hoje nós fizemos aqui 30 anos atrás, para 1.400 pessoas, não sei quantos lugares tem agora depois voltamos e fizemos de novo o Rei da Vela, fizemos depois os pequenos burgueses e o Gabriel Belém e saímos viajando pelo Brasil agora, lá não tem equipamento, tem problemas no Balcão, a gente adoraria ter começado lá, mas aqui também é um teatro deslumbrante eu sei que obriga a jogar no público, em vez desse olhar só aqui, tem que guá, 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 guá ainda bem que ele não virou teatro municipal da Barra da Tijuca quando a Barra da Tijuca é que se não chega no Rio Grande do Janeiro, chega por tudo é assim mesmo, a peça mostra isso, lá mas hoje não é um teatro, é um mastodonte maravilhoso, não é? feminino, corredor, é possível dizer, mas é maravilhoso aqui ó, está ressuscitado o Rei da Vela se batiza nesse teatro, não é? aqui no Rio, é aqui, e aqui é a festa, e essa festa é a mesma festa que em 68 aconteceu, que é a festa do aqui e agora teatro é uma coisa assim, aqui e agora, aqui e agora de repente o mundo todo endoidou e foi, China, Estados Unidos, todos os países sacaram aqui e agora, então tudo é permitido, tudo é permitido